Conheço a sensível mulher brasileira de tranças cumpridas Trazendo consigo o sublime perfume que nasce da flor Em voz tão suave e com toda amiguice nos conta a poesia E tua beleza com tanta pureza nos traz um desejo de amor És filha de um povo que por muitos feitos e tanto heroísmo Demonstra coragem tal qual a bravura do índio tupi Por isso em teu nome é que se difunde a raça que vive E na expressão da minha canção eu gosto de ti Cristais luminosos adornam teu leito de faile rendado E deitas tranquilas sem pensar talvez em quem mais te quer A luz dos teus olhos reflete na alma de um homem que sonha Não posso esquecer que me deixa quererte Oh linda mulher A tua amiguice jamais se compara com outras belezas Só em ti eu vejo as mãos acenarem de modo gentil Por tudo que tens vou dar-te o eslogan de flor brasileira Oh mulher amada, filha idolatrada Do nosso Brasil